O planeta Terra é um lugar imenso, com diversas culturas, pessoas e lugares totalmente diferentes. É um planeta cujo a maior parte de sua superfície é coberta por água, mas ainda assim tem muita superfície terrestre no planeta. São divididas entre os territórios dos países, e hoje são quase 200 deles. Alguns países são enormes, outros muito pequenos, cada um com seu povo e costumes peculiares. Só para se ter ideia, a Rússia, maior país do mundo, tem mais de 17 milhões de quilômetros quadrados. E aí vai os 10 menores países do mundo. 10º lugar, Maldivas, 298 quilômetros quadrados. A República das Maldivas é um país insular localizado no Oceano Índico, continente asiático. O país tem 329 mil habitantes. A capital do país é Malé, também a cidade mais populosa do país. A moeda local é a Rúpia Maldívia, e a língua oficial é o Divei. As principais atividades econômicas do país é a pesca e o turismo. O país é conhecido pelas suas praias de areias brancas e águas azuis. 9º lugar, Niue, 261,5 quilômetros quadrados. É um país insular localizado na Oceania. O país tem 2.179 habitantes. A capital é Alof, e a cidade mais populosa é Alof do Sul. A moeda de Niue é o dólar da Nova Zelândia, e as línguas oficiais são o Niueuano e inglês. As principais atividades econômicas são o turismo, atividades de função governamentais e a agricultura familiar, além da ajuda financeira recebida da Nova Zelândia. O país é uma das maiores ilhas de corais do mundo. 8º lugar, São Cristóvão e Neves, 261 quilômetros quadrados. A Federação de São Cristóvão e Neves está localizada na América Central, e é formada por duas ilhas, a Ilha de São Cristóvão e a Ilha de Neves. O país tem 54.821 habitantes. Sua capital e cidade mais populosa é Baceterre. A moeda local é o dólar do Caribe Oriental e a língua oficial é o inglês. As principais atividades econômicas é o turismo, as finanças internacionais e o cultivo de cana-de-açúcar e algodão. O território de São Cristóvão e Neves foi dividido por paróquias. 7º lugar, Ilhas Marshall, 181 quilômetros quadrados. A República das Ilhas Marshall é um país da região da Micronévia, no continente da Oceania. O país tem 53.127 habitantes. Sua capital e cidade mais populosa é Majuro. A moeda do país é o dólar americano e as línguas oficiais são o marchalês e o inglês. As principais atividades econômicas do país é a de cargos do governo, turismo, agricultura, pesca familiar e aluguel do atol Coajalém. Mas a maior parte dos gastos do país é financiado pelos Estados Unidos. Nas Ilhas Marshall, há um costume bem particular do local. Todos os cidadãos marshaleses têm direito à terra e as terras são divididas em clãs, famílias, e passam de geração para geração. 6º lugar, Liechtenstein, 160 quilômetros quadrados. O principado de Liechtenstein está localizado no centro da Europa, nos Alpes, entre Áustria e Suíça. O país tem 38.111 habitantes e sua capital é Vaduz e a cidade mais populosa é Shand. A moeda do país é o franco suíço e a língua oficial é o alemão. A principal atividade econômica é a indústria. O país é extremamente organizado. Destaque para a educação, que registra 0% de analfabetos no país e a saúde, com recursos tecnológicos muito avançados para atender a população. 5º lugar, San Marino, 61 quilômetros quadrados. A Sereníssima República de San Marino está localizada no continente europeu, na Cordilheira dos Apeninos. O país fica dentro da Itália, tem 33.400 habitantes. Sua capital é a cidade de San Marino e a cidade mais populosa é Serra Vale. A moeda local é o euro e a língua oficial é o italiano. A principal atividade econômica é o turismo, mas outras fontes de renda são os bancos, produtos eletrônicos, a produção de cerâmicas, as vinhas e os cereais. San Marino é mundialmente conhecida por dar o nome a um dos grandes prêmios da Fórmula 1, o GP de San Marino. 4º lugar, Tuvalo, 26 quilômetros quadrados. Tuvalo fica localizada no continente da Oceania, ao sul do continente, na região da Polinésia. O país tem 11.192 habitantes. Sua capital e cidade mais populosa é Funafute. As moedas do país são o dólar de Tuvalo e o dólar australiano, e a língua oficial é o inglês tuvaluano. As principais atividades econômicas do país são a agricultura, indústria têxtil, a pesca e a venda do domínio da internet .tv. Em Tuvalo, quase não existem automóveis, sendo os principais meios de transporte, a bicicleta e motos em terra, e barcos por via marítima. 3º lugar, Nauru, 21 quilômetros quadrados. A República de Nauru é um país insular do hemisfério sul, no continente da Oceania. O país tem 13.649 habitantes. Sua capital e cidade mais populosa é Yarin. A moeda local é o dólar australiano, e a língua oficial é o nauruano. As principais atividades econômicas do país é a comercialização de peixe e fosfato e a mineração. Em Nauru, a alimentação mais popular é o arroz com peixe. 2º lugar, Mônaco, 2 quilômetros quadrados. O Principado de Mônaco é um país localizado no continente europeu, ao sul da França. O país tem 38.695 habitantes. Sua capital e cidade mais populosa é Mônaco-Ville. A moeda local é o euro, e a língua oficial é o francês. As principais atividades econômicas são o turismo, setor imobiliário e financeiro. Mônaco é conhecida por ter a maior densidade populacional do mundo e também por receber um dos GPs da Fórmula 1 e por seu altíssimo custo de vida. E em primeiro lugar fica o Vaticano, o pequeníssimo país de apenas 0,44 quilômetros quadrados. O estado da cidade do Vaticano é um país localizado na Europa, dentro da cidade de Roma, na Itália. Sua população é de mil habitantes e a capital é cidade do Vaticano. A moeda local é o euro e as línguas oficiais são o italiano e o latim. As principais atividades econômicas do país são rendimentos dos museus do Vaticano e dos Correios, venda de lembranças turísticas, turismo e um banco que realiza atividades financeiras no mundo todo. O Vaticano é conhecido por ser a sede do poder máximo da Igreja Católica Apostólica Romana. Esses foram os 10 menores países do mundo. De qual país você mais gostou? Teria algum deles que gostaria de morar? Escreva nos comentários! E não se esqueça de se inscrever no canal e se gostou, deixe seu like. Até a próxima!